A CIDADE NO BRASIL No Baloiço, mais acima da encosta, a vista é de quase 360 graus e vemos mais aldeias isoladas, em particular na Serra do Açor. Aqui o horizonte é maior, confirmando a inscrição colocada no topo do Baloiço de Madeira, Esculca, nas portas do Açor. Esculca fica no caminho entre Coja e Bem Feita, com passagem por Luadas. A grande maioria dos visitantes que vai para a Fraga da Pena ou para o Piódom segue outra estrada, mais larga, o que me levou a pensar que esta teria pouco movimento. José António, também residente em Esculca, disse-me que não. É assustante, não, isto tem muito movimento. Quase a hora ia passar carros. Ontem houve uma corrida de Renault 5, as pessoas foram mais de 200. Hoje foi de bicicletas. E muita gente engana-se, em vez de ir para o Piódomo, vão por aqui, às Luadas, outros vão para a Serradura, para as Luadas. Depois dessem-á Bem Feita, Mata da Margarassa, Fraga da Pena. Esculca, cuja origem se depreende o próprio nome e que remete para vigia, servia de proteção do castelo de Coja. A aldeia é uma aldeia de pouca gente. Pouca gente. Muito pouca gente. Hoje, se tiver aí 50 pessoas aqui na Esculca a viver cá, é muito pouco. É isso. 50, não terá mais de 50. O número reduzido de pessoas obrigou-o a encerrar o café que tinha próximo do Miradouro. O outro café fica no Largo e é próximo da Igreja de São Lourenço, que sobressai entre o casario devido à Torre Cineira. As ruas da aldeia são estreitas, com muitas casas de xisto. Ao longo das encostas, vemos algumas casas dispersas, rodeadas de árvores de fruto e poucas parcelas de terreno cultivado. Já ninguém é amanhã nada. Amanhã eu, amanhã é mais um ou dois e amanhã ninguém. Ou, na minha leitura, uma paisagem verde. É tudo verde. Tudo verde, sim senhor. Primeiro era tudo amanhã. Agora ninguém amanhã nada. É tudo verde, mas é quase tudo verde, silvas e outras coisas assim. É tão bem por antigas casas e caminhos agrícolas que vivem agora alguns estrangeiros. Procuram lugares mais isolados. Isto tem muitos, mas são daqueles que têm pós-barrocos aí, é que vivem aí. Há muita gente dessa viver, que vivem estrangeiros, mas eles não vivem na aldeia. Compram por essas coisas, é o que eles usam muito. E aí há muitos destes estrangeiros. José António calcula que serão cerca de uma dúzia. São sinais de novos tempos, de modos de vida, que fazem esquecer o profundo isolamento de Esculca há cerca de um século. Muitas das estruturas que conseguiram ao longo destas décadas foi graças a movimentos comunitários.